Como dizem em inglês, até te vejo, nos vemos, te vejo na segunda-feira, até segunda-feira, ou nos vemos na quinta-feira às oito horas, até quinta-feira às oito horas, nos vemos na sexta-noite, te vejo na sexta-noite, até sexta-noite. Exemplos assim que depois que vocês já combinaram, o dia, o horário, e aí você se despede, né, dizendo até a data que ficou combinada. Até segunda-feira, te vejo na segunda-feira, até segunda-feira, até mais. Ótimo, bom, até terça-feira, te vejo na terça-feira. Perfeito, perfeito. Perfeito, a ênfase, a sílaba tônica é a primeira, é aqui no início, perfeito, perfeito. R é hetroflexo, per, e R façam r, perfeito, perfeito. Pronunciando todas as letras, mas é de forma muito sutil esse CT aqui no final. Perfeito, perfeito. Até quarta-feira, vejo vocês na quarta-feira. Tudo certo, tudo bem. Então, you é uma palavra em inglês que pode ser você ou vocês. Mas então, pra marcar, enfatizar ali que nós estamos falando com todos, you all, vejam que é o contrário do português, né? Todos vocês, pra eles vai ser vocês todos. See you all on Wednesday. Aqui ele usou a preposição que geralmente se omite, né? Nós podemos dizer see you on Monday. Ou simplesmente see you on Monday. See you on Wednesday. Ou simplesmente see you Wednesday. Então, quanto mais completinho, mais formal, né? Usar ali a preposição explicitamente na frase. E a preposição pra dias da semana é on. I'll see you on Wednesday. 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 Aqui nós podemos dizer I'll, I'll, ou all. I'll see you on Wednesday. Vejo você na quarta-feira. Quando a gente diz see you, simplesmente, see you on Wednesday, nós estamos omitindo aqui o início da frase. A frase completa seria I will see you on Wednesday. Esse will de futuro, né? Te verei na quarta. I'll see you. I'll see you Wednesday. E aí, geralmente, se omite, né? E aí fica só see you Wednesday. Mas aqui ele disse completo, só omitiu a preposição. Então, vejam que nós temos várias possibilidades. I'll see you Wednesday. I'll see you on Wednesday. See you Wednesday. See you on Wednesday. Quatro possibilidades. E a pronúncia é o mesmo que esse all de todos, é a pronúncia desse all, de I will. I'll see you Wednesday. Aqui ele falou um pouquinho diferente, nós podemos dizer também I'll. I'll, que é eu, com o som de L no final. I'll see you Wednesday. Ou I'll see you Wednesday. We'll see you Thursday. We'll see you Thursday. We'll see you Thursday. We'll see you Thursday. Aqui ela usou no plural, como se falando pelos dois. We'll see you Thursday. Nós te veremos, né? Nos vemos. Nós veremos você. Nós te veremos quinta-feira. We'll see you Thursday. Ok? Porque tá falando que os dois aqui vão encontrar essa pessoa com quem ela tá falando ao telefone e vão se ver na quinta-feira. We'll. Pronúncia desse we, que é nós, contraído com we'll. 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 We'll see you Thursday. 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 Atenção à pronúncia do TH. Aqui fica muito explícito. Que é esse som do S com a ponta da língua presa entre os dentes. Thursday. See you 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 Thursday at 8. 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 Aqui tem um detalhe importante de pronúncia também. See you Thursday at 8. Te vejo na quinta-feira, ou seja, até quinta-feira. Ele vai dizer a hora. Que horário na quinta-feira vão se encontrar, né? Ou que vão trabalhar, enfim. Erei, erei. Vejam que esse et, que é as, pra dizer as horas. As oito, as oito horas. Como o número oito, em inglês é ei, começa com som de vogal. A letra T veio entre sons de vogais, do A e do E, de eit. Então ele pronunciou o T com som de R. Erei, 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 as oito. Ele podia ter dito ereito o'clock, ereito p.m., ereito a.m., mas ele disse ereito. Porque pelo contexto, ambos aqui sabem que seria da manhã ou da noite. Aí é desnecessário dizer. Então, erei, as oito. Pra vocês verem que isso é muito comum. Vejo uma pronúncia aqui no The Hangover Part 3. Se beber não case. I'll see you at eight. 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 Eu disse exatamente da mesma forma. At eight. I'll see you at eight. Te vejo às oito. Isso quando é no mesmo dia, né? Quando é em outro dia a gente fala. I'll see you Monday at eight. I'll see you Tuesday at eight. Mas se é no mesmo dia, I'll see you at eight. Te vejo às oito. Great. See you Thursday, sissy. Great. See you Thursday, sissy. Great. See you Thursday, sissy. Great. Ótimo. Nós temos a palavra fine, que é muito comum, né? Fine. Ou então great, que é mais enfático. É ótimo, literalmente. O fine, a gente traduz para o português, adapta como ótimo, né? Porque, bom, ele é ótimo. Great. São sinônimos dizer fine e great. Mas great é mais enfático. See you Thursday, sissy. Te vejo, né? Quinta-feira. Sissy, o nome da pessoa. See you Friday. See you Friday. See you Friday. See you Friday. Bye. See you Friday. Até sexta-feira. Tchau. Bye. É difícil eles falarem bye-bye. Bye-bye, geralmente, quando estão falando com crianças ou crianças, ou de uma maneira bem informal, né? Bye-bye. Mas é muito comum eles dizerem só um bye. Bye. Tchau. See you Friday night after work. 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 Até sexta-feira à noite depois do trabalho. Vejam que no inglês não tem do, quer dizer depois do trabalho. É simplesmente after work. Depois da aula. After class. See you Friday night. Sexta-feira à noite. Então, não vai preposição nenhuma. Friday night. After work. Depois do trabalho. George, we'll see you Friday for dinner. 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 Nós veremos você na sexta-feira. Nós veremos você na sexta-feira. Ou seja, até sexta. Mas fica subentendido que é mais de uma pessoa, né? Que vai se encontrar com ela na sexta-feira. Então, que ela e mais alguém vai encontrar com essa pessoa na sexta. Então, we'll see you Friday. Nós tiveremos na sexta-feira for dinner. Pro jantar. Dinner, aqui, é um substantivo. O jantar, a janta. Por isso que não é to. Ok? É um substantivo, você usou for. Se é um verbo, uma ação que vão fazer, aí to. To. E o que vão fazer, né? To watch movies. To watch series. Ou for dinner. I'll see you Saturday. I'll see you Saturday. I'll see you Saturday. I'll see you Saturday. Atenção à pronúncia de sábado. Esse T no inglês americano vai ficar com o som de R. Saturday. Saturday. I'll see you Saturday. 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 See you Saturday. Ok. See you Saturday. Ok. See you Saturday. Ok. Ok. See you Saturday. Perceberam? Eles falam aqui o T com o som de A. See you Saturday. Ok. Até sábado. Certo. Ok. Ok. I'll see you Sunday. I'll see you Sunday. Vejam que muitos usam I'll see you Sunday. I'll see you Saturday. Ou não. As duas formas são muito usuais. I'll see you Sunday. Sunday. E ela confirma, né? Até domingo. Até domingo. Domingo. See you Sunday, ladies. See you Sunday, ladies. See you Sunday, ladies. See you Sunday, ladies. Aqui tem uma palavra bem interessante. Bem importante e útil. Diferente. See you Sunday, ladies. Até domingo. No máximo. O mais tardar. Latest. Late. É tarde. Later. Mais tarde. Latest. O mais tarde de todos. Então, é no máximo. Até domingo. No máximo. Porque pode ser antes de domingo. Mas, no máximo. Domingo. Eles vão se ver novamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.